Baby Jamoran. Nossa, esse é um dos maiores pecados da história da humanidade, ele ter errado essa... Olha essa... Paisão, ele fez um Air Jordan. Nossa, o pecado de ele ter errado. Vamos lá, então. Momentos em que eles chocaram o mundo. Ele quem? Vamos ver juntos. NBA. Vamos. Caralho, esse posto do Mitchell é doideira. Toma, Gobert, o seu depoio aí, ó. Toma o seu depoio aí, Gobert. Ah, não. Uh! Opa, Miranda. Porra, parecendo o Marley Iverson jogando. Caralho. Oh, que beleza. Já o Moran tá voltando, hein? Ele tá voltando, hein? Estil. Ah, peraí, cari. Tudo é disso? Sai da sacada para o King Guy. Sai da sacada imediatamente. E... Ah, tá vendo? Tá vendo? Sacanagem. Tá vendo a sacanagem? Tá vendo a palhaçada? Olha o velhote. Aquele jogo ali do Celtics e Lakers foi aquele jogo que não teve nenhuma falta no final, né? Foi só choro do LeBron, não foi? Acho que é aquele jogo ali. Olha o Klay Thompson. Sai do fake, Klay Thompson. É aquele mesmo, né? É, claro que é. É um maluco. 1-9-0. Eu me recuso a narrar o lance desse maluco. É isso aí, cara. Essa defesa é sacanagem. Porque, tipo assim, eu já falei várias vezes. Tipo assim, Marcos Smart, General Brow. Tipo assim, pô, cara, vocês acham que ele vai tocar pra quê? Ele vai tocar pro Sadiq, foda-se. Ele vai tocar pro Jalen, foda-se. Não vai tocar, gente. Ele vai arremessar, cara. Dobra no cara, caralho! Dobra nele! Porra, isso me deixa maluco, cara. Não, cara. Mesmo que os caras sejam muito bons arremessando, ele não vai tocar o Trae Young, gente. Cara, ele pode estar com o Curry do lado dele que ele não vai tocar essa bola. Você tá me compreendendo que ele não vai tocar? Ele não vai tocar, gente. Não adianta. Falando nele. Minha paz acabou já. Minha paz da noite. Ai, não aguento mais. Falando nele. É só falar, né? Eu falei três vezes, né? Convoquei diante dos pênis. Olha o Clayford. O pior que a defesa foi muito boa. Cara, pô, sério mesmo, mano. Cara, essa defesa não pode estar no Dremon Green, mano. Eu não sei se eu entendo muito de basquete ou eu não entendo porra nenhuma. Gente, é tipo assim, é foda-se o Dremon Green aqui, gente. Gente, pô, pelo amor de Deus, gente. Tem que dobrar no Curry ou dobrar no Clay Thompson e quem for receber. E é isso. E é isso. Não tem segredo. Tem que fazer igual o Dremon Green fez com o Ben Simmons, tá ligado? Que marcou lá de longe. E é isso. Calma, Brookling Guy. Pô, esse narrador do... Não é, né, isso, né? Mas o narrador do Charlotte, ele dá uns gritos bem bizarros, né, velho? Você já parou pra perceber essa porra? Ei, calma. Blake Griffin. E agora eu acho que é uma importante hora pra falar. Rapaz, você deu maluco aqui. Importante hora pra falar que, pô, em algum momento a gente vai ter que ter pelo menos um meio Blake Griffin Day, tá ligado? Não precisa nem ser um dia inteiro. Mas pelo menos, tipo assim, duas horas Blake Griffin Day, tá ligado? Sei lá. Não sei. Né? Vai ter que ter, velho. Pô, vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Ah, eu tô com... Boa noite. Chega a notícia triste de que Stephen Curry se aposentou da NBA. Um dia triste pros amantes de basquete. Um dia triste. Vai tomar no cu, Fluminense! Acabou, porra! Acabou, caralho! Vai tomar no cu, Fluminense! Acabou, acabou. Tô sonhando com esse dia. Esse dia vai chegar. Há de chegar esse dia. Não aguento mais, cara. É só ele. É ele contra o Celtic só, cara. Nossa Senhora! Olha ele, bro. Baby Jamorã. Nossa! Esse é um dos maiores pecados da história da humanidade, ele ter errado essa... Olha essa paizão. Ele fez um Air Jordan. Isso aqui seria um... Blowjob Poster, né? O famoso. Nossa, velho. Nossa, que pecado ele ter errado. E aí, Matheus! Ai, ai, ai! Ai! Que bonito! Essa foi uma das jogadas mais bonitas que eu já vi no basquete, disparadamente. Que coisa linda, mano. Porra, mano. Foram bons jogos. Foram bons momentos que eu vivi com esse maluco. Veranda! Isso aqui a gente tá vendo, não é qualquer um que tá fazendo, é um tanto compo. Daqui a pouco eu vou pro 2K, aí vai tá o Drummond fazendo, aí vai tá o Valance Unas fazendo, aí vai tá Jaden McFoda-se fazendo, essas bandejas assim com contato, no físico. Porque pro 2K, todo mundo faz isso aí. Isso aqui a gente tá falando de um tanto compo, não é qualquer um. Isso que me chateia. Valeu, BKN, valeu pelos 11 meses, tá aí, um radical, mais um... O que é que ele é disso, velho? Esse é o maior doideira. Oh-oh! Jamal Crawford... Jamal Crawford é o jogador em que a 2K moldou os seus dribles. Mas quem conhece da história sabe do que eu tô falando. Olha o Lavigne aí, ó. Esse Lavigne é o Lavigne Dunk Contest, né? É o Lavigne Islano Dunk. Esse é o Bobô original. O baguete tá no... Brincadeira. Cara, peraí. Ah, tá. Boleia de três. Vai tomando, Handles. Vai tomando. Gira. Fake. Vai tomando a Handles do Tacopão. E é sempre o meu Orlando Magic, né? Aí eu vou lá pro jogo e vou falar Ah, esse horroroso tá fazendo isso contra mim. Aí, ó. Olha o que o Orlando toma. Tá vendo? É sempre o Orlando Magic. É isso que é foda. Controlando o pó de tudo. Ah, isso aí não pode. Aí ele deixou tristão. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Valeu, Montesi. Valeu pelo Tayru. Seja bem-vindo à nossa família de Sub. Ai, ai, ai. Pô, esse kit do Clippers é loucura de bonito, tá? Ah, Jota. Eu acho que o Manga é horrível. Eu acho mesmo. Eu acho mesmo. Eu acho mesmo. Olha o Ibaka. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ele tinha saúde pra isso, né? Ai, ai, ai. Isso aí numa rodada de Natal, ó. Porra, é essa camisa do Natal, mano. É sério mesmo, mano. Esse kit... Eu já falei isso aqui maravilhoso. Esse kit do Natal... Pô, do céu. Eu acho que é lindíssimo, gente. Eu já mostrei isso aqui maravilhoso, né? Mas é um sodinha ser rotativo. Esse aqui, ó. Lindíssimo! Lindi... Não! Ei! A gente tá falando... Porra, de um dos mais bonitos da história, gente. Lindo demais. Ah, e esse aqui, ó. Esse jogo aqui, né? Esse jogo aí é Elite. Olha o kit. Olha o kit aqui, ó. Porra, olha isso aqui, mano. Puta que... O do Lakers é o comum da bola, né? Bonito, mas... Sei lá. Sei lá, tá ligado? Fica o par. Pô, o do Knicks é maneiro. Ah, o do Knicks não é tão legal, não. Tá parecendo um Power Ranger, tá ligado? Vou botar aqui pra vocês verem. O do Knicks não é tão bom. É... É... Legal porque as cores do Knicks são bonitas, mas não é tão bom, né? Ficou muito grande, né? Aham, foi o que ela disse. Olha isso aqui. Tá parecendo camisa de hockey, né? Gigante! Gigante! O do Chicago é bonito também. Esse aqui, ó. Do Chicago. Maneiro, né? Pior que é a primeira vez que eu tô vendo esses uniformes? Pô, é um dos mais clássicos da NBA. Tipo assim, a galera... A galera cultura demais esse uniforme. Pô, mas é que esse aqui é muito foda. Pô, olha como é que ficou, velho. Olha isso, mano. Olha essa porra, cara. Pô, esse kit... Os dois. Todos no Natal esse ano. Esse ano aí, mano. Pô, lindo demais. Olha o placar. Olha o placar. E dança, e dança, e dança. Pô, esse bloco é absurdo. Eu ouvi esse jogo. Esse bloco é absurdo. O que é isso, cara? Você conseguiu prestar atenção? Vou botar de novo, caso você esteja um pouco desatento. Olha isso, cara. Ele sobe... Olha como ele dá o bloco, cara. Foi sem querer? Acho que não foi, não. Sem querer não foi, não. Sem querer não tem como fazer esse movimento do corpo sem querer, não. Pô, cara, sério mesmo. Essa falta aqui é uma parada de doido, mano. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Olha o Reason aí, ó. Será que é ele que vai chegar no nosso time? Cara, como é que o KC tava tomando aquilo tudo de ponto pra aquele Philadelphia ali, velho? Aquele Philadelphia ali, pré-processo. Bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo.